E aí galera, eu sou o jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre Domingão de sol, vamos fazer um salto com o Caio, vamos lá Caio, vamos fazer nosso treino Deita aqui de frente pra mim por favor, isso Caio, segura o equipamento irmão, levanta a cabeça Quando eu falar saiu você vai jogar a perna, tá bom? Vamos lá, saiu! Jogou, estamos caindo, deu um toquinho no braço, sorrisão no rosto, beleza? Espera um pouco aqui, só um minuto Isso aí galera, está com medo? Não, mostra as mãos A base já, subindo aí, não estamos nem na metade Vamos lá, vamos lá agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai lá, vamos lá Caralho 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 Obrigado, brother Agradeço a esses caras aqui É a melhor sensação da minha vida Valeu mesmo Queda livre, Caio Valeu Valeu E a melhor sensação da minha vida